Fira o céu completando já dois meses de Shop Tour, hein? Dois meses. Ah, sucesso! Que bom, Sucessão! Que bom, Silvana! O pessoal aqui tá vendendo bastante. Eles têm aparelhos de todas as marcas, Sil? Todas as marcas. Vocês dão um certificado de garantia? De um ano. Manualzinho em português. Você pode comprar o seu equipamento com toda a garantia. E outra, gente, presentinho qual é nessa semana, Silvana? É a capinha de couro. Capinha de couro. Startac, tá toda a linha Motorola. Então, vem pra cá que eu vou mostrar o preço pra você. Olha só, vamos começar com os pequenininhos, aliás, febre, não? Ah, Startac que vende tanto. Aqui do meio, o Startac 6 mil. Na promoção dessa semana, quanto a vista? A vista saiu 840. Só que esse preço, a vista, gente, eles vão dividir em três vezes nessa semana. 840 em três vezes sem juros. Esse aqui do lado, Startac 6 mil e 500, você vai fazer por quanto, Sil? Sai por 1.050 reais. Bom preço, hein? 3.050 reais também em três vezes sem juros. E do outro lado, o Startac 8.500 com duas linhas ali. Saindo por quanto? Por 1.280. 1.280? Baixaram tantos preços. Não, Silvana? Preço em três vezes. Agora aqui, ó. Esse é o DPC 650? DPC. Você vai fazer por quanto? 300? Com o kit básico dele? Com o kit básico dele. 300 em três vezes também. Quer dizer, 100 por mês você já levou o DPC 650. Agora, o Elite, que é top de linha da Motorola também, vai com o kit básico. Isso. Preço? 700 reais. 700 o Elite? Olha, gente, em três vezes sem juros. Você vai fazer um excelente negócio aqui na Cirucel, hein? Essa promoção eles estão mantendo até sexta-feira, segunda, sexta, das 8h30 até as 20h, sábado, das 9h às 14h de plantão, Praça Tomás Moros, 159 Água Branca. Fica ao lado do Shopping West Plaza, você vindo pela Avenida Sumaré, Avenida Antártica, antes de chegar no viaduto, primeira direita. Exatamente. Fácil, fácil, telefone. 864-0396. Pessoal, super simpático aquele atendimento, preço em três vezes. Vem tomar um cafezinho com a gente. Não perca, Cirucel. Tá bom, tá.